O que é isso? Vocês lembram de todas essas músicas, é isso, velho? O Dalmi, que não é menor Vocês lembram da música do Vitrino? Vocês eram pequenininhas, né? E o tio Ladino tá ficando velhinho, né? Puta que pariu, eu tenho uma filha de 16 anos Minha filha de 16 anos olha pra minha cara e fala Pai, eu lembro quando eu era pequenininha, tu era brega pra caramba Você acredita que ela fosse pra mim? Depois de ter vendido 8 milhões de discos, minha filha falou que eu era brega Aí agora, que ela tá crescidinha, né? Ela fala Pai, tu acredita que as meninas do meu colégio te admiram? Eu fico pensando Ou eu tô na moda ou eu tô ficando velho Como é que é? Vamos brincar com isso assim, eu vou chamar Desenho meu coração Como é gostosa A passão Amém.